Agora eu vou ensinar a vocês a forma mais tradicional. Para fazer ela, você vai calcular a quantidade de pontos que você vai fazer e deixar nessa linha sobrando. Para fazer esse passo, você já deve ter feito o ponto inicial. Agora, com o dedo indicador e o polegar, você vai colocar entre as linhas, deixando a linha menor para a frente. Com os três dedos de baixo, abraçando as duas linhas. E com a agulha, agora você vai passar pela linha do polegar, depois vai passar pelo indicador e soltar a linha do polegar. E puxar. Novamente, do polegar, passar pelo indicador, soltar do polegar e soltar. E aí E aí E aí Obrigado.